E ai soberanos, isso mesmo meus amigos. Eu tô passando rapidão apenas pra te fazer algumas perguntas. E sem mais enrolação, a primeira pergunta é se você já assistiu a entrevista da zoeira com o maior jogador argentino da história. Isso mesmo, é claro que estou falando do Lionel Caleri. Se você ainda não assistiu, então corre lá agora e assista. Porque não é todo dia que eu entrevisto uma lenda do ataque. E você também já assistiu quem é o maior? Se é o São Paulo ou o Corinthians? Se você também não assistiu, eu vou deixar o link dos dois vídeos para você correr lá e assistir agora. Caso contrário, vou sequestrar sua família. Olê, olê, olá. Ganhe uma grana fácil pelo celular agora mesmo. É só se registrar na 1xbet. Coloque o código promocional soberanos e ganhe o dobro no primeiro depósito. Mostre que você tem os melhores palpites e ainda receba por isso. Venha conhecer a número 1 do mundo. Link na descrição. Mas enfim, outra pergunta que quero fazer é o que você acha que precisa melhorar no canal? Quais são os pontos negativos e o que você não tá gostando? E por último, quero pedir sugestões de quadros novos e também de vídeos. Que vídeo você gostaria que eu fizesse ou voltasse a fazer? Deixe aí nos comentários para que eu possa melhorar o conteúdo do canal e fazer com que ele volte a crescer como já cresceu um dia. E basicamente é isso. Também tem as camisas de time. Quem quiser comprar é só me chamar no zap. Link na descrição. Quem poder fortalecer no rolê vai ajudar bastante. Deixa o like e se inscreva no canal. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho